Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isla e dessa vez vou mostrar pra vocês que a cantora Paulinha Abelha acabou usando suas redes sociais e fazendo um desabafo pra lá de emocionante envolvendo seu pai. Mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é rapaziada, a cantora Paulinha Abelha que fez história e está na calcinha preta acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, pra fazer um desabafo pra lá de emocionante. É impossível você ver esse vídeo e não dar vontade de chorar. Onde a cantora fala que seu pai está impossibilitado e precisa de ajuda desse exato momento e ela vem sofrendo muito com essa situação. Eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. É, vocês sabem que eu não gosto de vir aqui nas minhas redes sociais pra falar de tristeza, pra me lamentar, pra fazer sensacionalismo, pelo contrário. Eu gosto de passar alegria pra todo mundo, né? Só que a Paulinha que vocês estão vendo em cima do palco, pra dar alegria, que é o meu trabalho, que eu amo, ela tá passando por um problema muito sério, muito sério. Que não é fácil pra ninguém sorrir, ter que cantar. Quando se tem uma pessoa que você ama, que você paga um plano de saúde, que faz de tudo pra dar o melhor, que é isso que eu faço, e todo mundo que me conhece sabe de você vender esse estado. Já recorri a tudo pra ter uma ajuda, um fome que é aqui em casa. E eu queria muito que vocês me ajudassem propagando esse vídeo, porque eu preciso de ajuda pra poder ter paz mental, pra poder ter um psicológico pra cantar. Porque eu tô tendo uma força que só pode ser de Deus. Só pode ser de Deus, não tem explicação. Eu já fui atrás de tudo que vocês possam imaginar. Pra poder ter, pra poder ter, dar o mínimo de conforto pra ele nos últimos dias de vida dele. E eu não tenho ajuda. Tudo vem de mim, do meu trabalho, do que eu faço. Tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Todo alimento, que é tudo diferente. Ele come por sondos atrás, que eu agora tenho que usar essa bolsa. E eu queria saber a quem é que eu vou recorrer. Agora. A Jesus? A quem? Quem vai me ajudar? É só um desabafo mesmo. E peço que vocês puderem me ajudar, porque eu tô sem forças nem pra ajudar os outros. Porque eu tô sem forças. Até pra ajudar as outras pessoas. Que eu quero tanto ajudar as outras pessoas. Tem tanta gente que precisa de Instagram, de influência hoje, né? Pra poder ajudar os outros. Mas eu também tô precisando de ajuda. Eu preciso de técnico, enfermagem aqui. Pelo plano de saúde dele. Eu preciso. Ele precisa. Ele precisa disso. E eu preciso de saúde mental. Porque a cuidadora eu pago. É do meu bolso. Eu pago com o meu suor. Tem uma outra pessoa aqui que tá me ajudando também. Agora veio me ajudar. Porque a cuidadora contraiu a gripe. Eu, graças a Deus, não. Então, gente, não é fácil. Eu tô falando isso aqui. Pra ver se chega aos ouvidos de algum anjo. E alguém me ajuda com esse home care. Porque eu cansei. Eu cansei, gente. Tem uma hora que um ser humano cansa. Ele chega ao seu limite. Eu sei que Deus nos sustenta. Eu tenho fé em Deus. Muita. Porque se eu não tivesse fé em Deus, Ah, eu já teria entrado numa depressão. Mas Deus não vai permitir. Eu só queria ajuda. Pra poder ter o home care aqui na minha casa. Porque eu pago o plano de saúde dele. Eu faço tudo direitinho. Pra que ele tenha uma vida digna. Os últimos dias dele seja digno. Deus sabe disso. Mas tem horas que a gente chega ao nosso limite. A gente precisa desabafar. E eu preciso desabafar com quem me ama. Que são vocês. Eu tenho ajuda de vocês. Eu preciso de vocês. Preciso desabafar com vocês. Eu pago o plano de saúde dele. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí. A cantora Paulinha Abelha. Muito emocionada. Falando sobre essa situação. Quando a pessoa vem a público. Expo algo desse tipo. Ainda mais envolvendo um familiar. Um índice querido. Como um pai. Deve ser porque a situação. Está muito difícil. Eu espero mesmo de verdade. Que os governantes. Vendo esse vídeo da cantora aí. Ajudem ela. Porque ela está muito precisando. Até uma sugestão aí. Pra alguém que assiste o canal Emerson Isley. E tenha um contato direto com a cantora. Se precisar de algum tipo de ajuda. Fazer uma vaquinha online. Eu consigo divulgar aqui no canal. Também lá no meu Instagram. E também ajuda aí com algum valor. Mas enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje aí. Eu espero que o pai de Paulinha aí. Tenha logo melhoras. E que eu corto tudo bem aí com ela. Esse foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado. Se você nos assiste até aqui. Eu espero vocês no próximo. Abraço. E até qualquer momento. Tamo junto. Tchau.